A operação iniciou no domingo, quando a polícia recebeu a denúncia de que uma quadrilha iria realizar um assalto ao Banco do Brasil na cidade de Grajaú. Na primeira abordagem, dois suspeitos morreram em uma troca de tiros com a PM. Com eles estavam duas pistolas .40, sendo que uma delas pertence à polícia militar do Piauí. Na segunda-feira, mais duas pessoas foram detidas, o Lucas Bajos e a namorada, identificada como Laís Gomes Carvalho. Já com eles foram encontrados carregadores de pistola .40 e R$ 8 mil em dinheiro. Ambos foram autuados em flagrante pelo crime de posse ilegal de munições de uso restrito. O Lucas Bajos ainda tentou lubridiar os policiais, apresentou um RG falso em nome de Gabriel e também foi autuado por uso do documento falso. Na terça-feira, foi preso o Antônio Carlos. Era ele quem guardava o armamento da quadrilha em um sítio na zona rural da cidade de Colinas. Lá estava este fuzil e esta metralhadora. Só esse ano, o bando praticou quatro assaltos a bancos. Três foram aqui no Maranhão, nas cidades de Tutóia, Brejo e Parnarama. E um na cidade de São José de Freitas, no Piauí. Totalizando os valores dos roubos, chega a quase R$ 2 milhões. As investigações continuam. Quatro pessoas ainda estão foragidas. A polícia ainda tenta recuperar parte do dinheiro levado nos últimos assaltos. O que chama mais atenção é que esse Lucas Bajos, ele é o braço direito de John Lennon. Quem é John Lennon? John Lennon foi aquele assaltante de banco que foi resgatado do CDP, da Penitenciária de Pedrinhas, no dia 5 de abril deste ano. Onde tentaram desmoralizar o sistema de segurança pública. Graças a Deus, já foram presos vários dessas pessoas que resgataram o John Lennon. E com as investigações nós temos plena certeza e convicções que nós vamos chegar aos autores, não só dos assaltos aos bancos do interior do Estado, como também do resgate do CDP de Pedrinhas.